Os desafios do cenário de alta taxa de juros, bolsa em queda e mercado global agitado. É sobre isso que vamos falar hoje neste episódio do Investidor em Foco que está começando agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou Carol Rui e vou acompanhar vocês na conversa de hoje. Os nossos convidados de hoje são Italo Martinelli, especialista em recomendação em portfólio, Lucas Queiroz, estrategista de renda fixa do Itaú BBA e Paulo Folha, analista de research do Itaú BBA. Meninos, tudo bem? Tudo bem, Carol? Olá, pessoal. Olá, Carol. Olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa, vamos começar com o Italo, então. Italo, economistas que elaboram as projeções do Boletim Focus derrubaram mais um pouco a inflação do ano pela segunda semana seguida. Enquanto isso, o Copom manteve a taxa Selic inalterada na reunião da última semana passada. É um cenário promissor para a queda na taxa de juros para a próxima reunião? Então, Carol, na verdade, infelizmente, não tão promissor assim. Primeiro, desejar um bom dia, boa tarde para todos que estão nos escutando, dependendo da hora que você está aqui escutando o nosso podcast. Mas, como eu mencionei, um cenário não tão promissor. Embora, como você mesmo mencionou, o mercado, através do Boletim Focus, sinalizou uma ligeira queda na expectativa de inflação em 2023, ele também aumentou a expectativa para 2024 e 2025. O cenário que temos nesse momento é a inflação esperada para 2023, o nosso ano corrente, em 5,93%, o que está bem acima da meta de 3,25%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que coloca o topo da banda da inflação em 4,75%. Então, a projeção para 2023 está mais de 1% acima do topo da banda e quase 3% acima do centro. Entretanto, o pior efeito está relacionado a 2024 e 2025, onde o Boletim Focus, dessa segunda-feira, apontou uma inflação esperada de 4,13% e 4%, trazendo uma forte desancoragem das expectativas inflacionárias para os próximos anos. E lembrando, como eu mencionei, a meta de inflação é estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, Carol, quando a gente ir respondendo a sua pergunta, mesmo vendo uma queda da inflação projetada para o ano de 2023, para 2024, 2025, o mercado está sinalizando um nível de inflação 1% acima do centro da meta estipulado pelo governo. Então, voltando para a sua pergunta original, é difícil dizer se, nesse momento, a queda marginal que a gente viu no Boletim Focus divulgado nessa segunda irá ajudar, pois o Banco Central está mais preocupado com o chamado horizonte relevante das suas decisões, onde nesse horizonte relevante, que considera com bastante peso a inflação esperada de 2024, a gente ainda está mais de 1% acima do centro da meta. Então, difícil dizer se o Boletim Focus, desta segunda, ele é uma sinalização mais forte para a queda de juros. Perfeito. Ainda está um pouco cedo para falar em quedas ainda. Exatamente. Acho que a gente tem que ver um número um pouco mais consolidado, tanto pelo 2023, mas, principalmente, o que a gente precisa enxergar é as expectativas inflacionárias para os próximos anos virem mais para o centro da meta, que, como eu mencionei, 2024, 2025, essas expectativas estão rodando ali na casa de 4%, mais de 1% acima do que é o centro da meta estipulado pelo governo. Perfeito. E com a Selic, a gente está falando bastante de taxa de juros aqui, que está agora em 13,75% ao ano. Lucas, como que é possível medir o quão elevada é essa taxa de juros que a gente está tendo agora? Carol, primeiro, para entender quão elevada, a gente tem que entender qual que é a função da taxa de juros. Esse é um instrumento para fazer um controle de demanda. A inflação é um descompasso entre oferta e demanda. A taxa de juros atua aí em cima da demanda. Então, ou seja, a gente sobe a taxa de juros justamente para contrair a demanda. Então, a gente tem que entender quanto está o nível da taxa e qual, se esse nível está desestimulando o consumo. É a forma aí de operação da política monetária. A gente tem uma maneira de fazer isso, que é comparar a estimativa de inflação para os próximos 12 meses e também comparar isso com uma taxa de juros pré-fixada, a que a gente usa do governo por ser de baixo risco, para o mesmo período. Por quê? Quanto maior a taxa de juros em relação a essa inflação esperada, quer dizer que se eu aplico o dinheiro, ele vai multiplicar mais do que a variação do preço dos bens e serviços daquela economia. Ou seja, se eu deixo o dinheiro guardadinho lá aplicado, lá na frente eu vou conseguir comprar mais bens e serviços. Eu sou estimulado, então, a poupar e não consumir. Essa é a lógica que opera aí a taxa de juros. Agora, por outro lado, quanto menor essa diferença, menos vale a pena poupar. Vamos dar um exemplo aqui. A taxa de juros talvez seja de 5% para daqui a um ano, só que a gente projeta que os preços dos bens e serviços vão subir 20% num cenário ali extremo. Quer dizer que vale mais a pena eu comprar um bem agora, porque lá na frente, mesmo que se eu aplicar o dinheiro, eu não vou conseguir comprar mais ele. Então, as pessoas são estimuladas a consumir, continua consumindo, pressiona os preços e aí não controla a inflação. Só que a gente está no cenário contrário. Olhando essa conta agora, para os próximos 12 meses, a gente acha ali um número, um diferencial que fica entre 7% e 8%. Ou seja, o recurso está crescendo. Se você aplicar ele numa taxa pré-fixada para um ano, ele vai crescer a uma taxa de uns 13% aproximadamente. Para uma inflação que é esperada que suba menos de 5,5% no mesmo período. Para se ter uma ideia, de 2008 para cá, nós só observamos essa magnitude na própria crise de 2008, depois ali naquela virada de 2015 para 2016, que também foi um período de crise aqui no Brasil, e agora, ou seja, é possível medir o quanto está elevada a taxa de juros e medindo, a gente acha que sim, tem um aperto, um grau de aperto monetário bastante elevado nesse momento. Perfeito, Lucas. Acho que a gente sabe que a Selic tem uma relação aí muito forte com a inflação, né? Mas eu queria saber também de que maneira a Selic afeta diferentes classes de ativo, né? Como o dólar e os títulos de renda fixa e renda variável. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? Claro, claro. Os impactos a eles vão ser distintos, né? Vamos um por um. Pelo lado do câmbio, taxa de juros elevada é um atrativo, né? Para o investidor estrangeiro trocar os dólares pelos nossos reais e receber os nossos juros, né? Então, ou seja, taxa alta, o investidor acaba sendo atraído aqui para o mercado local. Tudo mais constante seria uma força, então, no sentido de valorizar a moeda. Deveria ter uma relação positiva entre uma taxa de juros alta e uma moeda valorizada. Na prática, tem servido aí nos últimos períodos para impedir uma valorização do dólar, né? À medida que vem surgindo incertezas, tanto no cenário doméstico, quanto também no cenário internacional. Então, se as incertezas levariam aí uma valorização do dólar, juros altos acabam suavizando esse cenário. Por isso que a gente tem visto uma taxa de câmbio praticamente de lado aí desde meados do ano passado. Agora, na renda fixa, o cenário de juros alto é diretamente relacionado com títulos públicos pós-fixados, né? Porque se a taxa sobe, a rentabilidade desses instrumentos diretamente também aumenta. Nos últimos anos, esse ciclo de alta de juros, aí pegando o ano passado, o início desse ano, favoreceram bastante esse tipo de investimento. Outros investimentos de renda fixa, como os pré-fixados ou títulos IPCA+, de mais longo prazo, foram prejudicados, né? Porque como a taxa básica da economia estava subindo, as taxas dos títulos pré-fixados e dos IPCA+, também acabaram acompanhando. E aí, gerou perda por marcação a mercado nesses instrumentos. E indo para a última classe, que são ações. Ações, basicamente, são empresas. Então, a gente já comentou um pouco disso. Se você sobe os juros, você está tentando desestimular consumo, né? Então, empresas vão vender menos, vão arrecadar menos. Esse é um dos canais de transmissão para as empresas, né? Os lucros tendem a ser menor, porque a atividade lá na frente vai ser menor. E também tem pelo lado da comparação entre ativos, né? As ações, em parte, vão sofrer também, porque os investidores, eles vão passar a olhar mais para a renda fixa e menos para a renda variável, né? Então, você tem uma competição direta de recursos que tira dinheiro do mercado acionário e leva para o mercado de renda fixa. E as próprias empresas acabam sofrendo também por causa da economia real mais fraca, né? E o inverso vale no momento que a taxa cai, né? Então, por isso que quando as taxas caem, geralmente o mercado acionário costuma querer se animar. Mas é isso, Carol. Carol. Boa. Agora, pegando o gancho aqui de renda variável, desde julho do ano passado, o índice Ibovespa não caía abaixo dos 100 mil pontos. E nas últimas semanas, ele ficou abaixo. Inclusive, hoje, agora, nesse momento que a gente está conversando, ele está abaixo dos 100 mil. A quais movimentações essa queda pode ser atribuída? Podemos dizer que é um misto entre as quebras dos bancos, a compra do crédito suíce e a alta das taxas de juros nos Estados Unidos? Ítalo, pode falar um pouco mais para a gente? Então, Carol, acho que sim. Todos os fatores que você citou, os temores com a atividade bancária mundial após a quebra do Silicon Valley Bank e a compra do crédito suíce pelo UBS, o discurso mais duro dos dirigentes do Federal Reserve sobre a possibilidade de novas altas de juros nos Estados Unidos, temores com a atividade global, todos esses fatores que estão ocorrendo nos mercados globais estão sendo, sim, viés de queda para a bolsa local. Entretanto, a gente também tem que sinalizar fatores locais que têm contribuído bastante para o recurso do Ibovespa. Entre eles, podemos citar a demora na apresentação do novo arcabouço fiscal por parte do governo federal e também as críticas que membros do governo têm feito à atuação do Banco Central. Ambos efeitos têm gerado muito ruído no mercado local, com os investidores adotando posições de maior cautela, devido a essa incerteza com o desempenho fiscal e da dívida do governo ao longo prazo. Muitas questões, como será e se acabou, se o quão factível é a implementação dele. E também, principalmente, sobre a autonomia do Banco Central, se vai ser mantida, visto as críticas à sua atuação. A gente viu que a última decisão do COPOM que ocorreu na semana passada vieram tons muito críticos em relação à decisão do Banco Central de manter os juros em 13,75%. Então, nesses momentos de incerteza que a gente está vendo no mercado internacional, com todos esses fatores que a gente citou, somado a esses ruídos do mercado local, isso, em geral, leva os investidores a retirarem seus investimentos de ativos de maior risco, como o Ibovespa, e alocar em recursos em ativos mais seguros, como, por exemplo, o dólar, títulos da dívida americana, como os treasuries, títulos locais atrelados à inflação e outros ativos que são considerados mais defensivos. Então, sim, são todos esses fatos que você citou e mais esses fatos que eu mencionei aqui do mercado local. Não é só o cenário internacional, né? Tem bastante coisa aqui do Brasil que tem afetado essa parte de renda variável. Exato. Paulo, aqui a gente queria saber um pouco mais sobre as carteiras recomendadas de ações. Nesse cenário que a gente está vendo aí, que está um desafiador para renda variável, como que ficam essas carteiras recomendadas, né? São as opções mais seguras aí para quem quer seguir investindo em renda variável? Oi, Carol. Boa tarde, tudo bem? Eu acho que legal comentar aqui primeiro é em relação à diversificação. A gente brinca que diversificação é a única forma com que você consegue ganhar mais retorno por uma mesma unidade de risco, ou então reduzir um risco sem ter que mexer muito no seu retorno. E aqui o fundamento das carteiras é justamente isso. A gente, para quem procura investir em ações, é uma forma de você buscar diversificação dentro de um portfólio. No nosso caso, a gente oferece três portfólios de ações diferentes. O primeiro é um de small caps, que é mais focado em empresas pequenas, empresas de crescimento, que tendem a ser mais sensíveis a juros. O segundo é em relação a empresas que pagam os bons dividendos, aí a gente já tem um perfil quase invertido, né? São empresas maiores, que geralmente já terminaram os seus ciclos de investimento, estão em uma fase de devolução de capital para os investidores. E temos uma terceira, que é a top five, que é a carteira de livre escolha. Então, quando a gente começa a colocar vários portfólios de ação para dentro de uma carteira de um cliente, o que a gente consegue no final é diversificar esse risco, diversificando o risco você diminui as oscilações que são inerentes ao mercado. E, além disso, esse acho que é o primeiro grande ganho que você tem investido em uma carteira, a parte da diversificação. A segunda grande parte é a parte do stock picking. Se a gente olhar no passado, o ano passado, por exemplo, a gente teve uma bolsa que rodou em torno de 4,70, o Ivovespa. Isso é um rendimento bom? Aparentemente é um rendimento positivo, mas quando a gente compara isso com a inflação, com o CDI, até com a própria poupança, parece que não foi atrativo pelo nível de risco que o investidor tomou por estar na bolsa. Isso acontece muito porque a bolsa é composta de vários setores e alguns deles não performaram bem. Quando a gente vai para dentro de carteiras, e a gente fica aqui pensando o dia inteiro, quais são os setores que deveriam performar melhor dado o cenário, e a gente consegue ir ajustando isso ao longo do ano para tentar ficar mais alocado em setores que tendem a ter performance melhores e tentar ficar menos alocado ou mais distante daqueles setores que tendem a performar pior nesses cenários. Nunca é uma ciência exata, ninguém nunca acerta a asa da mosca, mas no ano passado, por exemplo, a Top 5, que é onde a gente tinha essa livre escolha, a gente conseguiu chegar a próximos 17% de rentabilidade ao longo de 2022, o que foi praticamente quatro vezes o que a bolsa deu. Então, isso demonstra um pouco também como que em momentos de turbulência em que os desafios se impõem, a gente tem um CDI esse ano médio que deve ficar mais alto do que em 2022, a gente tem uma desaceleração econômica contratada para frente, a gente tem várias incertezas, igual o Ito citou, aqui localmente para resolver. No começo do ano, a gente já teve mais incertezas agora relacionadas ao mercado externo, quanto mais conturbado e mais nebuloso fica o cenário, mais importante fica também é entender quais os setores, entender no detalhe quais os setores deveriam performar melhor ou pior e dentro desses setores, quais deveriam ser os melhores cravaus a se escolher. Então, acho que na carteira a gente consegue trazer esse segundo ponto também. Legal. E, Paulo, só para também esclarecer, então a gente está falando aqui de diversificação e desse ponto que vocês, ao longo do tempo, nessas carteiras recomendadas, conseguem ir fazendo as alterações, vocês conseguem ir ajustando, enfim, de acordo com as expectativas do mercado, enfim, que é essa parte do stock picking que você falou, certo? Exato, até porque quando a gente começou o ano, a gente não estava falando, por exemplo, sobre incertezas sobre o sistema bancário americano. Isso é um grande evento. Quando a gente se depara à frente a uma informação como essa, a gente deveria repensar nossos investimentos. E dentro das carteiras, a gente está constantemente, diariamente, olhando para todas as informações em volta e pensando o que a gente conseguiria ajustar para estar melhor preparado para navegar esse cenário. Legal. Você comentou da carteira Top 5, eu lembrei aqui que ela até ganhou um prêmio, né? de, se eu não me engano, foi a carteira que mais valorizou no ano passado? É, exato. A gente tem um fórum que é a Grana Capital que acompanha a rendabilidade de diversas carteiras das grandes corretoras aqui do país. Aí, de acordo com a metodologia de comparação deles, nós somos a carteira com a maior rentabilidade, tanto no primeiro semestre, quanto no segundo semestre e no acumulado do ano inteiro. Boa. E para a gente fechar o episódio de hoje, Ítalo, você pode trazer para a gente o que teremos na agenda dessa semana? Então, Carol, e para todos que estão nos escutando, essa semana a gente vai ser uma semana bastante movimentada, tanto no mercado internacional quanto no mercado local. A gente tem uma agenda bem cheia. Eu vou trazer aqui os principais fatores e acontecimentos que a gente tem que acompanhar no mercado dessa semana. Então, vamos começar com o mercado internacional. No início dessa semana, tanto na segunda quanto na terça-feira, a gente vai ter uma bateria aqui de dirigentes de diferentes bancos centrais participando e fazendo falas aqui no mercado. Então, tanto dirigentes do Bank of England, o Banco Central da Inglaterra, quanto o Federal Reserve, o Banco Central Antioamericano. Mas o principal destaque vai ser na terça-feira a fala da presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde. Aqui, todas essas falas vão ser importantes para a gente acompanhar possíveis novas pistas para os próximos passos das decisões de política monetária dos respectivos bancos centrais. Na quarta, a gente tem o índice de confiança do consumidor da Alemanha. Na quinta, o PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre. E também o índice de confiança do consumidor da Zona do Eiro e o CPI da Alemanha. Na sexta-feira, a gente vai ter a divulgação do CPI da Zona do Eiro. Lembrando que, pessoal, o CPI aqui é um importante indicador de inflação. Então, aqui vai ter na sexta-feira o CPI da Zona do Eiro, o PIB do Reino Unido do quarto trimestre e os gastos de consumo dos Estados Unidos. Agora, vamos falar da agenda do mercado local. A agenda do mercado local também, pessoal, super cheia para a semana. Eu vou trazer aqui os três principais fatos que a gente precisa acompanhar como investidor. Terça-feira, ata do Copom. A ata do Copom é um documento que a gente pode ver e analisar quais são os principais fatores e variáveis que embasaram a última decisão de política monetária, que eu mesmo mencionei mais cedo, onde o Copom decidiu manter a taxa de suros no atual patamar de 13,75%. Na quinta, a gente tem o relatório trimestral de inflação. Esse mostra como as projeções de inflação por parte do Banco Central, quais os riscos e fatos que podem afetar essa projeção. E nas sextas, a gente tem a taxa de desemprego da PNAD Contina. A PNAD Contina é a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios. Ela fornece um nível de desemprego na economia, que é outro indicador super importante para a gente acompanhar de como está a atividade e saúde na economia brasileira. Como eu falei, Carol, semana bem movimentada, aqui bastante coisa para o investidor acompanhar. Boa! No próximo episódio, a gente vai trazer tudo depois comentado para vocês também, quem tiver saído aí, a gente traz aqui mais informações para vocês. E fica aqui, então, meninos, muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo, obrigado por terem contribuído. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. E até quinta-feira que vem.